E tu citou todo o cenário do boxe. Eu vejo que no exterior é muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Como é que é o cenário do boxe no Brasil? E eu já quero aproveitar e te perguntar assim, como é que é... Hoje tu tem teus patrocinadores aqui no Brasil, mas no geral, como é que é o apoio em relação ao boxe aqui no Brasil, em relação às artes marciais no geral que tu acompanha? Eu quero aproveitar já também, quero aproveitar e agradecer aos patrocinadores, tá? KTO, que é um site de após-sportiva, né? Patrocina essa live, inclusive. KTO patrocina essa live. KTO, tá? Havan e a NV7, que é uma banda larga lá do Espírito Santo, primeira empresa capixaba a me patrocinar. Então, muito obrigado por acreditar no meu trabalho e no Cinturão Mundial. Bom, então, no Brasil, é ruim demais, é péssimo, é péssimo. Para ser bastante sincero para você, o boxe no Brasil é péssimo. Tá, o profissional, o boxe amador é melhor, porque tem a seleção, aí você consegue ainda buscar um bolso atleta. Hoje em dia tem as forças armadas que pode incluir também no currículo do atleta, entendeu? Ganhar um dinheiro por fora. Então, hoje o Olímpico no Brasil é melhor do que o profissional. O profissional é muito fraco. Eu já fiquei sabendo de alguns amigos meus que lutam, que já lutaram até de graça, só para manter a atividade mesmo, porque não pagava, né? E coisa também de patrocínio. É difícil, né, no Brasil. É, e isso me parece que é no esporte em geral, tá, Esquiva? Me parece que, exceto o futebol, que realmente é, como dizem, a paixão nacional, parece que o país pouco fomenta. E isso me parece, inclusive, por parte não somente de patrocinadores de empresas, mas também do próprio governo. Poderia fazer muito mais pelos seus atletas. Inclusive, uma bolsa atleta, a gente até andou conversando lá no evento que nós estávamos. Cara, é baixo. Convemos, é baixo. É baixo para um atleta profissional que tem que viver profissionalmente a sua arte, do esporte em si. Em 2021, inclusive, durante a pandemia, tu acabou vendendo pizza. Eu lembro que chamou muito a atenção isso. E foi quando eu comecei a te acompanhar mais de perto nas redes sociais. E, cara, era a pandemia, era um momento de muita incerteza, era um momento que a gente não sabia o que ia ser. Ainda mais para ti, por exemplo, que é pugilista, que é boxeador, que vive dos eventos, querendo ou não, eventos com pessoas. E a gente estava num momento que a gente não sabia o que ia ser. Mas como é que foi passar por essa situação? Como é que tu chegou à conclusão de que realmente precisava fazer isto, vender as pizzas e tal, para conseguir se manter? Como é que foi passar por tudo isso? Tá. Só lembrando que eu não recebo bolsa atleta. Sim. Já recebi, recebi quando era da seleção. Hoje eu não recebo mais, porque sou boxeador profissional. E o Comitê Olímpico diz que quem é boxeador profissional não pode receber bolsa atleta. Que absurdo isso, cara. Eu até fiz um vídeo no Instagram para criar uma lei, uma lei de incentivo o atleta profissional, o atleta medalhista olímpico. Porque eu tenho um amigo meu aqui, que ele foi medalhista de bronze, representando o México. E o México paga por ele, a vida toda, um valor de 500 dólares mensal, a vida toda. E por honrar a medalha e o país, né? Sim. Que ele conquistou. E aí eu até fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu achei muito legal. Falei, porra, hoje, 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 se eu me machucar, me machucar aqui, quebrar um braço, tal, uma lesão, ficar sem lutar dois, três anos, eu não ganho nada, se não for meu patrocinador. Porque eu não tenho um carteiro assinado, eu não tenho nada, entendeu? Então, acho que seria legal criar uma lei para os medalhistas olímpicos. Entendeu? Tipo assim, o cara se mantém, se mantém aí com o valor mínimo, simbólico. Sim. O valor que ele representou, os Jogos Olímpicos representou o Brasil, nos Jogos Olímpicos conquistou a medalha. O cara foi lá, conquistou a medalha, ganha um valor simbólico a vida toda aí, porque o que eu já vi já de atletas medalhistas que precisam de ajuda, igual eu, na pandemia, entrando aqui nessa pergunta, na pandemia eu tive que vender mini pizza. Sim. Porque os eventos aqui nos Estados Unidos parou, não tivemos lutas, e aí a minha esposa teve a ideia de criar mini pizza, eu tive a ideia de entregar de carro. E aí, graças a Deus, deu muito certo, entrou os patrocinadores, foi até nesse tempo que a KTO, a Havan, entrou nos patrocinadores, começaram a apoiar. Por quê? Viram que eu não desisti, que eu fui um cara, que eu lutei ali, mesmo na pandemia, eu estava saindo para poder entregar mini pizza, pessoas de fora do meu estado me ligavam, me dando parabéns, querendo ajudar de alguma forma, entendeu? Então, só tenho a agradecer, porque é difícil, na pandemia foi difícil, não só para mim, mas também para muitos brasileiros, mas venceu aquele que não desistiu, né? Venceu aquele que não desistiu e lutou, batalhou. Eu via na internet que muitas pessoas estavam morrendo dentro de casa, outras saindo para sobreviver, as pessoas não sabiam o que fazer, entendeu? Então, quem conseguiu sair, saia, quem não conseguiu sair, infelizmente, teve que ficar em casa, né? A pandemia foi triste, foi pesada para todo mundo, né? Mas, graças a Deus, conseguiam passar, perdemos algumas pessoas, infelizmente aconteceu, né? E que Deus possa confortar o coração de todos, mas, graças a Deus, passão por essa fase, é uma fase bem difícil.